Vamos que os amigos, voltamos no canal com o Jurassic World Alive Já vamos começar aqui com a entrada automática no próprio Megalotops Vocês sabem que eu uso bastante ele, que eu, assim, gosto bastante, né, de ter ele no meu time Então já vou começar com ele, vamos ver se a gente cai num time bom pra conseguir fazer essa missão e pegar o DNA dele, tá? Eu quero evoluir um pouco mais no Megalotops, ele tá nível 17, se eu não me engano, agora E eu quero, obviamente, conseguir um pouquinho mais de DNA pra gente poder upar ele um pouco mais de nível, tá? Só quero ver se a gente vai catar um grupo... Opa, já começou bem, o cara já veio aqui com giga Então eu já vou fazer o trâmite... Não, mentira, não vou fazer o trâmite aí, não, vamos segurar Eu quero ver se vem alguém pra recuperação de vida, caso não venha, aí eu vou pegar o meu personagem pra recuperar a vida Pra ficar rilando os personagens, né, no caso Na verdade, eu acho que já vou até colocar... Mentira, não sei Não, eu vou colocar aqui, vai, vou colocar, sei lá, o Megalotops, vamos ver Deixa eu dar uma olhadinha, vou ficar até com o dedo aqui em cima já pra trocar Porque eu sei que se fechar o cara já quiser começar a batalha, o negócio vai ficar tenso Eu quero um personagem... Eu quero que vocês peguem um personagem de cura, mano Personagenzinho de cura, pelo amor de Deus, mano Resiliente, cura Vamos lá, precisamos de alguém pra curar, meu parceiro Precisamos de uma criatura de cura Cura... Vocês curam? Curam, então já tá valendo Bora Bora, 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 bora Como é que dá... Ah, os caras tão trocando ainda É o mesmo personagem, mano? Que os dois saem ao mesmo tempo? Cura, cara Cura Cura A criatura de cura Isso, vai Acho que agora o cara vai trocar Pega um tiozão, vai Isso, meu garoto Vamos lá Let's go Vamos ver se dessa vez a gente consegue ganhar Eu já ganhei do Megalotops, tá? Eu já consegui ganhar dele Mas faz um tempinho Mas, ainda assim, consegui ganhar dele E eu quero fazer isso de novo Eu quero ver se a gente consegue ganhar do Megalotops mais uma vez Pegar a DNA dele e depois a gente vai pros PVPs Aí vamos de PVP pra caramba Pra ver se a gente consegue farmar uma quantidade boa de DNA de algumas criaturas Dinheiro também é sempre bom E completar as missões também diárias Missões semanais e as benditas das missões Derrote o chefe Vamos lá, meu parceiro Sem crise É o famoso Megalotops Vamos, meu querido, vamos Eu vou começar já me protegendo Ó, tem um cara ali pra dar dano Tem um tiozão de recuperação de vida O Giga, ele é bom E ele ainda tem aquela habilidade de recuperação dele, né Ele recupera a própria vida Isso é muito legal Só que vamos ver se o time todo fica no time, né Se ninguém sai Se sair, aí já vai começar a dar aquele negócio, né Vai começar a ficar meio pesado Então vamos todo mundo junto Pra cima dele Vamos dar dano E vamos fazer o que tem que fazer, cara Boa Escudo Usou provocar, tranquilo Vou começar com o meu padrãozinho Vou usar minha camuflagem pra me proteger E vou tentar reduzir o máximo de dano que eu conseguir dele Redução de dano Beleza Boa Atacou logo ele, né Ele usou provocar, tranquilo Outro tiozão vai dar um bust ali De ataque Eu não sei se vai dar um bust no time Boa, cara Um aumento de ataque no time inteiro E deu um daninho Vai tomar um contra-ataque Mas pelo menos já tomou um Uma upada aí Beleza Agora é o Giga, cara Dá um dano bom Vai, meu parceiro É o Giga, cara Dano Nossa Que dano maravilhoso Deu um daninho alto Eu não só não entendi Por que ele ainda Ele recuperou o dano, né Ele deve ter dado algum tipo de ataque Cara Eu vou com esse ataque aqui De redução de dano, tá É um ataque pra redução de dano Eu vou reduzir o dano dele Ao máximo que eu conseguir E só vamos Vou tentar segurar, na verdade Porque depois ele vai purificar Putz Depois ele vai usar um ataque de purificação Não vai nem adiantar muita coisa Mas, bom A gente segura o tempo que for aí Nos contra-ataques dele, né Ele vai dar os contra-ataques padrão dele Pelo menos a gente diminui Nessa parte Ele vai contra-atacar Um pouquinho, vai, cara É, 173 dá pra segurar 173 dá pra segurar, cara Purificação Boa 710 Contra-ataque Cara, vida Vida Cura 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 Hora de curar Ele tá com pouca vida, mano Não morre, não Ele vai morrer Quase Hora de curar Hora de curar, meu parceiro A Giga no autossalto tá segurando bem Dano reduzido Ah, não Aí já Ele flopou todo mundo Tomou um contra-ataquezinho 344 O Giga Como ele tá com dano reduzido Ah, não Ele purificou Eu acho que ele dá hit kill Não, 992 Agora vemos o outro tiozinho ali Contra-ataque perfurante Hora de curar, meu parceiro Você O que você vai fazer, cara Que tá girando ali até agora Ele tá atordoado Não vai fazer nada Hora de curar, meu bom Eu vou tentar Me defender aqui Ele vai fazer a mesma coisa Não vou atacar Vou tentar me defender Vai colocar o escudinho Boa Tem que recuperar a vida Principalmente dele Que como ele recupera a vida da gente Ele tem que ficar protegido Porque senão vocês sabem, né, mano Se não tiver alguém pra ficar rilando Contra esses ataques Contra esses monstros aí Que dá hit kill Mano, é o batalha de chefe Com mais de um turno Tem que ter o cara de recuperação de vida Desviado, dano reduzido Beleza, vamos lá Por em grupo Show Não recuperou muita vida Mas tá valendo Finalizou, provavelmente Não finalizou, cara Você tá brincando Ele já começou a recuperar a própria vida Isso já tá valendo Tomou contra-ataque Brabo Brabo demais Vamos com esse ataquezinho aqui Vou tentar purificar alguma coisa dele Sei lá O aumento de velocidade pelo menos Eu ainda sou mais rápido que ele Vocês terem noção E ele é o segundo a atacar o chefe, né Vamos ver se vai dar certo Eu aumentei um pouquinho Coloquei um pouco de desviar Coloquei o nosso desviar O tiozão ali Eu não sei se ele tá atordoado ainda Acho que não O Alossaurozinho Eles tão com redução de dano muito alta, mano Espero que não Esse tiozão não tá com redução de dano Só tá com aumento de velocidade Bom, vamos lá Vou deixar um vulnerável um pouco Vamos ver se dura pelo menos um turno Remover o aumento de velocidade Tomou um hit Levei Agora a questão é se a gente ficar vivo, né Vulnerável Resistiu Dano reduzido Bom, foi um combo muito bom Agora ele vai dar aquele hit, né Contra-ataque Segura Ah, caramba Agora eu vou contra-ataque dele Esse pá vai ser em mim mesmo Não, vai ser no tiozão Beleza, menos mal Aí, diminuição de velocidade Ah não, o ataque dele foi real em mim Eu pensei que ele ia Pensei que tinha sido contra-ataque Ah não, na verdade O chefe é o último Atacar, não entendi nada Ah, eu tirei a velocidade dele E ele caiu pra último Legal Legal, legal, legal Eu não sabia que isso funcionava Tomou um hitzinho Eu vou continuar dando status nele, mano Porque Cara, é hora de curar, mano Se cura, meu parceiro Não morre não, cara Não é nem curar a gente Ele cura Acaba curando por tabela a gente Mas a ideia é ele, né Ele tá quase morrendo O Giga também Agora ele vai atacar Ele vai matar o PC Ainda bem que ele não atacou De recuperação de vida Menos mal 487 É, tá difícil É, não vou falar que tá fácil Tá bem difícil Tranquilo Eu vou Continuar fazendo isso daqui Tentar reduzir o dano dele Vamos tentar reduzir o dano dele Vamos lá Mesma coisa Ele vai fazer a mesma coisa da gente O cara vai usar o aumento de ataque Mano, você tem que recuperar só a vida, meu parceiro Tiozão ali Tudo bem que ele não vai atacar o adversário, né Naquelas, né Porque ele vai atacar ele Então ele vai dar contra-ataque O cara não é muito pensador, não Escudinho Usou provocar de novo Distração Ele vai reduzir o nosso ataque E tal Reduziu ele, na real Aumento de chance de crítico O Tiozão vai aumentar o nosso dano O Giga vai atacar Só que, né, mano Sei lá Sei não, hein É, foi o que eu falei Não sei se foi uma boa não, cara Hora de curar, meu parceiro Você tá morrendo Não vai valer, cara O cara tá com escudo E aí você ainda vai tomar um contra-ataque Ele tinha que usar aquela habilidade de novo De recuperação de vida automática, mano Ele não tá fazendo mais isso De novo Eu vou usar a mesma coisa Pra redução de dano Quando eu faço isso Pelo menos eu reduzo o dano dele E eu não tomo o dano, entendeu Tipo, mais ou menos isso E eu sou mais rápido também Então eu consigo fazer isso E ele tá mais rápido no caso, né Ele devia ter usado a outra habilidade ali Pra tentar tirar a velocidade dele de novo Mas Foi muito Não pensei nisso Se ele atacar o tiozão de recuperação de vida Aí realmente capotou, mano E não vai dar não Porque eu acho que vai acontecer isso Entendeu Acho muito que vai acontecer isso Ó, eu vou usar camuflagem O cara vai usar provocar Menos mal Vai focar nele Porque o outro tem que recuperar a vida ali Tendo reduzido Beleza Provocação de invencibilidade instantânea Vai provocar Pra ele Né E agora é o chefe Só que ele vai usar Acho que em todo mundo Impacto perturbador de grupo Quase morreu Putz, grila meu parceiro Dano reduzido Recupera a vida, cara Tomou um contra-ataque Pelo menos eu não tá Ah não, ele ainda tá com desviar Recupera a vida Eu falo pra ele recuperar a vida Nem mais por mim Mas por ele mesmo Boa Esse ataque é bom pra ele Recuperar a própria vida Curar, devorar Purificação Vai tomar um contra-ataque Ah, 696 Caraca, deu muito dano Deu muito dano Eu vou dar esse ataque aqui de Vulnerabilidade E eu vou tirar a velocidade dele também Como eu sou o primeiro Ele não vai atacar em segundo Isso já é uma vantagem Uma certa vantagem Eu vou tomar um contra-ataque Mas tudo bem que eu tô com vida máxima Então tá menos mal O cara vai usar O famoso provocar de novo Proteção de grupo Provocação em grupo Beleza Bom, muito bom Escudo, provocar Esse cara tá jogando Ele tá jogando Ele tá no jogo Demover o aumento de velocidade Ele vai cair pra último Será? Ou será que não? Caiu Ele caiu em posição Mas caiu pro segundo Ele não caiu pra último Ele caiu pra terceiro no caso, né? Vai me dar um contra-ataquezinho Padrão 86 Tanque Tranquilo Purificação Até O Giga É o único que tá dando dano Pra ser sincero mesmo Dano Dano mesmo Sabe? É o Giga De resto Ninguém tá dando dano, cara Demoveu logo o meu Ah não Acertou todo mundo Nossa Que medo Resistiu Une Dano reduzido Sem chance de acerto crítico O bichão tá Tá dando dano Ele tá fazendo A parte, né? Vai, cara Dá um hit poderoso Meu parceiro O usuário é se ele morrer, né? E a recuperação de dele A recuperação de vida dele Dura um turno Não sei se vocês perceberam isso Vai morrer Cara, cura Hora de curar Cura Eu não sei se É, ele não pode curar agora Ele já usou uma outra habilidade Ele não tem como fazer nada De recuperação agora de vida O cara vai dar um hit ali E vai provavelmente levar ele Cara, eu vou tentar reduzir mais o dano dele Sei lá, mano Eu não sei se vai dar bom E eu tô sem escudo, hein? Eu tive que estar me defendendo Mas eu vou tentar Reduzir o máximo de dano dele Porque senão o cara vai levar a gente, mano O cara vai levar, na real O chuzão ali Deixa eu ver aqui Quanto que ele tem de status? Ele tá com 696 ainda Só que ele tá com redução de dano E eu não entendi nada Diminuiu a velocidade Tomou um hitzinho Quase levou ele Vai tomar um famoso contra-ataque, né? Só que agora pelo menos ele tá vulnerável Contra-ataque perfurante Tancou, tranquilo Na última ele vai dar um ataque em área Provavelmente vai pegar todo mundo E vai levar o chuzão da recuperação de vida Vocês querem ver? O cara vai levar ele Vai levar Se não me levar também Eu acho que eu não morro Eu acho Agora eu acho que eu morro Caraca, mano Que contra-ataque ferrado que ele me deu E eu dei um ataque de redução de dano, mano O bicho não reduz dano, velho Eu vou morrer Eu faleci Eu já era Morreu Morreu, morreu, morreu Esse ataque ele vai dar em área, cara Perdemos Vou até chorar Até fazer o emoticon aqui, ó Não tem emoticon, cara Eu vou fazer Eu tiro a nossa aula do Rex Nossa, ele vai dar hit kill em todo mundo, mano Eu devia ter me defendido Não que vai fazer alguma dificuldade Ah, ele vai Ah, não, ele não vai dar só em mim, não Esse ataque é em todo mundo Esse ataque é em área Eu ia falar Não, ele vai focar em mim Menos mal até, tipo Mas é em área esse negócio Ah, não, é em mim E eu fiquei vivo Caraca, 10 de vida Poxa, hora de curar, mano Se você puder Curar Hora de curar Eu tô com 10 de vida Vamos ver se a gente consegue segurar um pouquinho mais o turno Ele realmente precisa recuperar minha vida, cara Não que vá fazer alguma diferença Não, não Esse turno ele vai se defender Mano, ninguém ataca, cara Ninguém ataca E o tiozão vai atacar Ai, cara Vou provocar pouco defesa de grupo Bom, não vai ter muito o que fazer, não Só vamos Vamos ver o que dá aí Tá todo mundo com pouca vida Tá todo mundo morrendo Tá todo mundo morrendo Dano reduzido Beleza Extração de presságio Ele vai usar a habilidade padrão dele Deixa eu ver como que ele tá Dano reduzido dele Tá em 522 Nem reduziu o dano praticamente, né Só um pouquinho Recuperação de vida É, ajudou um pouco Não foi muita coisa Ele pelo menos vai dar aquela habilidade de recuperação de vida 413 Eu tô achando Quase certeza que a gente perdeu Sinceridade nível hard Tô achando que a gente vai perder Eu vou ficar usando só essa camuflagem padrão aqui, ó E segue o jogo No final, se pá, eu dou outro ataque Porque pelo menos O máximo que eu consigo fazer É reduzir o ataque dele Mas olha isso, cara Ele já recuperou de novo o ataque dele, cara Ele tava em 500 e pouco Ele tá com 696 de novo Esse bicho recupera muito rápido, cara Ele é muito difícil Isso é louco, meu parceiro Redução de dano 522 Voltou pra 522 Vou ficar fazendo isso, cara Pelo menos eu reduzo o máximo possível que eu conseguir O dano dele E só vamos Foca em um só, cara Nele não, mano Logo nele Morreu Nossa senhora E ele vai dar um ataque ainda Meu Deus Para de atacar ele, cara Não vai valer a pena, mano Você vai morrer Ele vai morrer Morreu Ele morreu Morreu Quer ver? 510 Tá sem escudo Tá sem defesa Vulnerável Morreu Tomou um hit Morreu É isso aí, velho É isso que a vida tem de melhor, cara O único cara que rila no jogo No time Tomou um hit E ele tá sem defesa Cara, eu vou dar um ataque de De tentar finalizar de algum jeito, mano Eu vou dar o meu ataque final aí Deixa eu ver que ataque ele vai dar Ferrou Esse ataque pega em área É, também, cara Eu falando aqui Caraca, mano Vocês são um fogo, velho O cara ali se matou De graça Ele se matou de graça, cara Ele se matou de graça Por pouco O cara se matou, mano O único objetivo dele é ficar rilando, mano Faz algum outro ataque, cara Usa outra habilidade, sei lá Ou não usa nada Não sei Dá um ataque Não sei, não sei, cara Não sei fazer Não sei o que falar Não sei o que falar Bom Dei um ataque Usei mais desviar Se eu ficar vivo Eu dou de novo um outro ataque E a gente vê se leva De algum jeito Porque agora Depois desse ataque, no caso Ele vai usar Escudo Né Eu tomei um contra-ataque Vou morrer Já era morri Eu já morri Ele vai focar em alguém Vai focar em quem? Foca no cara do escudo, mano Ele tá ali, ó Com a vida no máximo Deu ataque em todo mundo Morri, morri Mano, só tem ele Será que ele tira 1582 de vida? Será que ele tanca? Vamos ver 657 Será que ele tanca? Ele vai começar a tomar hit na vida Isso sim Contra-ataque perfurante Não vai tancar, não, mano Não vai tancar Se o Megalotops não tivesse com defesa, pelo menos Mas não tanca, cara Não tanca Infelizmente não tanca O Megalotops é muito forte, mano Ele vai Ó, ele tá dando um ataque de anulação De habilidade ainda Já era, cara Por 925 de vida 925 Por favor Faz um milagre Vai Milagre Milagre, assim Milagre, cara Ou, sei lá Usa a defesa e espera um momento específico pra atacar ele Não sei Porque ele já parece que é mais Ah, não Ele é mais rápido, no caso, né Vai ver O cara eu acho que não tá ali jogando, mano O cara eu acho que deslogou Vocês viram que demorou A chegar até o fim Pra ele atacar Diminuir a velocidade Meu Deus do céu, cara Meu Deus Se ele sobreviver a esse hit E ao contra-ataque A gente ganha Mas eu acho que ele vai morrer Juro Eu acho que ele vai morrer Cara, por Deus, mano Segura esse ataque Vamos Segura 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 Segurou 103 Ele tá no automático Perdemos Perdemos, cara Perdemos, mano Perdemos Ele deu um ataque rápido, cara Já era Distração de pressagem Esse negócio Com certeza que vai tancar Mano, ele vai dar um 50 de hit Ele tá reduzindo mais ainda o dano dele Vai dar um 50 de hit Purificou Atacou Vou até, ó Quase, hein Caraca, mano Jurava que a gente ia perder Nossa, mas viramos o jogo assim De uma forma Ficou só o tiozão lá segurando o negócio Bom, eu quero minha recompensa, obviamente, né, cara Quero minha recompensa, né, meu bom Vamos pegar a recompensa aqui bonitinha Vamos ver o que a gente tem aqui no pacotinho Deixa eu dar uma olhada Agora, temos DNA do monolofossauro Se fosse épico, tava bom E o épico 114 É, cara Tipo, não foi, né Muito, mas Já tá valendo alguma coisa Já tá valendo alguma coisa Não, tá valendo bastante, na verdade, né, cara Foi, assim, uma quantidade de DNA razoável Foi baixa, não Foi bom Foi bom Não foi mal, não Foi muito bom Tiramos estes daqui Deixa eu dar uma olhada em uma coisa Só que eu fiquei curioso agora Eu tenho o Scorpion Rex Geração 2 Que eu nem uso Quando eu pego ele, eu fico até triste Pra ser sincero Eu pego o Scorpion Rex Geração 2 Eu fico triste, cara E ó que ele tá nível 20, hein Mas, como eu falei O nível dele não quer dizer muita coisa, não Eu não sei porque fica alegando Deixa eu mudar pra raridade Que aí, pelo menos, mostra o level Por quê? Eu tô pensando em trocar O Scorpion Rex pelo Giga Notossal Estou pensando Apenas pensando Porque o Giga, se eu não me engano Tá até mais vida do que o Scorpion Rex E o Giga tá nível 13, cara Tô achando que ele tem mais vida Do que o Scorpion Rex E tá no nível 13 Achando ou não Tenho quase certeza Quase Porque tá estranho esse negócio aí, cara Deixa eu ver O Giga tem quanto? 2.000 e? 2.000 e? 2.000 e? 2.000 e quanto? 2.000 e quanto? 2.863 9.01 102 2.863 9.01 102 Certo? Isso aí, cara 9.800 e negócio aí 9.01 102 103 Nem lembro, esqueci Deixa eu ver Eu quero ver se ele tem mais coisa do que esse É, não tem, tá Ele não tem Esse daqui tem mais dano, caramba, dá mais ataque e tal E eu uso ele pra fazer o Scorpion Rex geração 3 Só que ele já tá nesse nível aí Foi uma cota já, na real Tô esperando só o Gorgossauro que tem que colocar nível 20 Aí sim eu pego ele de volta, entendeu Essa é a estratégia Aí sim eu pego ele de volta Aqui pro nível 15, só que eu tenho que colocar nível 20 Então vai ser um pouquinho tenso, tenebroso Vai demorar bastante Vai demorar pra gente fazer isso Deixa eu pegar umas moedinhas O que a gente pode fazer? Como eu falei pra vocês, tem um PVP PVP é interessante O nosso Megalotops, ele tá nível 17 Pra 400, né, de DNA que a gente precisa É bastante DNA, hein, cara Precisa de bastante DNA pra subir ele de nível Ele é um que eu devia focar em subir de nível Eu nem sei porque eu não foco nele Porque ele é muito bom Imagina se eu tivesse ele no nível 20 Nossa, eu acho que eu tancava todo mundo, cara Sem brincadeira Eu acho que eu levava todo mundo Seu recorde recompensa Peguei DNA de uma criatura específica E um pacotinho Ganha um emblema Tá tranquilo, cara Só vamos Continua Só vai Essa é a minha melhor classificação Dessa temporada, no caso, né Minha melhor classificação Até agora foi em 2.900 e uns quebrados Só que minha melhor classificação Da temporada foi essa Porque eu finalizei Fechei a temporada com essa Com esse número de troféus, né Então, acabou que Vamos lá Fazer uma batalha Cabulosa, cara Nossa senhora, cara Vou começar com a minha Hex Eu peguei só lendário Meu time é basicamente É basicamente não É só lendário Que nível que ele tá Depende do nível Nível 13 Tá, esse daqui Dá pra tancar Esse dá pra tancar Nível 13 Usual é que ele fica Ele fica reduzindo O dano do adversário, né Então ele vai começar A reduzir meu dano E se pá Minha velocidade também Não, usou escudo Menos mal A gente leva Esse daí a gente leva Vou usar meu padrão Só vou usar esse daí realmente Pra recuperar minha vida Só pra isso E é hit kill nele Menos mal Levamos Recuperou vida Na troca Andreodonte Andreodonte Curou Vamos dar um ataquezinho rápido Jurava que eu ia atacar antes 1033 Tomou um hit 1192 Contra ataque De não sei o que aí Imune Cara, eu sou a bendita da Hex Meu parceiro Se você acha muita pelona Reclama com o jogo, mano Posso fazer nada Reclama com o game Reclama com o criador Reclama com os caras Finalizamos Boa, estamos indo bem Agora quero ver o último aí Pra ver se o cara não jogou, né Melhor pro final É, cara Esses bichinhos enchem o saco, hein Esses bichinhos aí Enchem o saco, hein Vamos dar esse hit aqui Vai levar só um Mas pelo menos já dou o dano Na próxima O rugido leva mais de um O rugido leva mais de um Isso é legal Esse ataque rápido dele aqui Leva mais de um dino Normalmente Porque é um ataque crítico E não é dano físico Enfim Sei lá, cara Não sei nem o que eu tô falando Mas Tomou um hit Deu zero de dano Caraca, sacanagem, hein Curou Padrão Agora eu vou Dar meu ataquezinho Ele vai usar desviar Purificação Recuperou a vida Vou dar um críticozinho Aumento de ataque Levei mais de um Quase faleceu, cara Quase Quase E provavelmente eu vou Não Pensei que eu tinha ganhado Mais velocidade Mas não ganhei não Bom, ganhamos Ganhamos do cara A não ser que esse ataque Zere o nosso ataque Se não a gente ganhou Ganhamos É, mano A Hex é maravilhosa Quando eu tô usando E quando ela tá no nível bem alto Aí ela é maravilhosa Subimos um pouquinho Nosso ranking Pegamos até um Baúzinho aqui Uma incubadora Vou deixar ela abrindo já E a gente vai pras próximas Meu parceiro A gente só vai Só na felicidade 216 moedinhas Vamos deixar